O Samuel está demais! E se você está procurando carro novo ou seminovo, ele está aqui, te esperando. Se você está procurando a Maroc 2017, olha essa branca, linda, 4x4, highline, top de linha. Tem HR-V também, 2016, o carro está novíssimo. Se você está procurando WR-V, WR-V tem também. Olha só que lindo esse carro novo também, Sandero Branco, te esperando aqui, vem conhecer esses carros pessoalmente. Tem Corolla da Toyota, 2016, quilometragem baixíssima. E quando eu cheguei aqui no Samuel, um carro já me chamou a atenção, essa Ranger. Jefferson, fala um pouquinho dela para a gente, porque ela é um carro imponente. É um carro maravilhoso, Nadine. Maravilhoso. Para você que gosta de força, de carro bruto, vem para cá, vem dar uma olhada nessa máquina, é uma Ranger Limit 2014, carro maravilhoso. E olha, para você que está assistindo aqui o anúncio da Samuel Veículos na Up TV, eu vou dar uma dica para você. Corre para cá, fala que você viu esse anúncio na Up TV, que eu tenho certeza que o Samuel vai te dar um desconto especial. É maravilhoso, o endereço daqui? Avenida Paulista 1175, Americana. Corre para cá. Porque aqui dá negócio. Dá sim.